Gente, mais um. A dor dele é bem preocupante, está vomitando sangue. A boca sobe. Gente, mais um quadro bem preocupante, vai perder esse olho também. Não está andando, não está vomitando sangue. Quem está bonzinho agora não está mais brigando? Não estou com dó mais, não é por isso? Dei meus olhos, consegui voltar com o mestruzinho. Está escorregando minha perna, segura. Minha perna está escorregando, tia. Não é você que está escorregando, não é? Olha, pecarinho. Música Transcrição e Legendas Pedro R.